Ó, parada seguinte, hein, aquecimento total, 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 para o Fio 23, falta pouco, mano, falta muito pouco, beleza, então fiquem ligados aqui no canal, ativa a notificação, porque, ó, vamos metralhar conteúdo, tá, do Fio 23, talvez um pouquinho antes do lançamento, talvez role de conseguir fazer conteúdo do Fio 23 jogando, mostrando algumas funções aí do jogo pra vocês, antes do lançamento oficial, então já fiquem antenados aqui no canal, tá, em primeira mão pra vocês, vambora. Cara, Lacazette, tinha um Orientes ali, mas fui de Lacazette mesmo, vamos de SEA agora, eita, Ney, né, velho, Neymar tá demais, cara, o Ney é, mano, é o One dele, vai ser X, vai ser melhor do mundo, vai dar tudo certo, tem o Cross aqui que é interessante, pegar o Cantezão, tá, vamos de Cantezão aqui, fazendo uma dupla ali com o Ney, sem entrosamento, mas tá tudo certo por enquanto, agora a gente tem o senhor aqui, o maravilhoso Goodwin, e temos também o Cucurela, que era interessante aqui pra ligar o tom do mundo, mas aí o som pede passagem, né, se esse cara fosse da Premier League, até escolheria ele. Outro meio campo central, Modric, esquece, nem olhei outros, né, cara, o Ney tá isoladão ali, né, tem o Sancho agora, vamos de Sancho, né, saiu uma Premier League, tá, com o Neymar e o Modric aqui perdidos, mas tá tudo certo que tá bom, rapaz do céu, esse Rubem Dias aqui, ele chega arregaçando, né, mano, tem jeito, 97 é muito forte. Pera aí, pera aí, pera aí que tá vindo muita gente boa, vou ter que pegar o Condé, tá, a gente vai fazer essa troca aqui, ó, vai ser maravilhoso. Nossa, a zaga tá boa, hein, parece que o draft tá pelão, mano, olha, não para de metralhar a cartinha boa, mano. Vamos lá, Nuno Mendes seria interessante? Seria maravilhoso. O Alex Telles seria melhor pra entrosamento, tem o Pereira que seria bom, mas não daria entrosamento nenhum, eu acho que vou pegar o Nuno Mendes, cara. Eu vou garantir o Alex Telles, tá, depois talvez a gente consiga um reserva melhor, mas vamos garantir um entrosamento... Uh, papai, aí dói, hein, manos. O Valverde seria interessante pra entrosamento, o Córdoba é tipo uma besta enjaulada no FIFA, eu não sei o que eu faço. Cara, é meio triste deixar esse Córdoba, mas acho que eu vou de Valverde também pra meio que já garantir. Assim a gente vai ter um time praticamente garantido já no entrosamento. E ainda tem o Dudek, pode ajudar bastante aqui, ó, caraca, 93, mano, esse cara também ajudaria. Vou pegar o Dudek, falei errado, é o Oblak, mano, eu peguei o Oblak olhando pro Dudek. Ó o Oblak, Oblak, esquece o que eu falei. Tá, como eu falei pra vocês, a gente tá com um time já bem legalzinho de entrosamento, tirando o Ney e o Modric, então a gente tem que dar um jeito nesses dois, o resto tá praticamente já feito, velho. Não tem muito o que mexer, agora eu tô com dúvida pra saber como é que vai ser esse meio campo aqui. Esse meio campo não, essa reserva, tô maluco, gente, hoje. Ó, por enquanto o Valverde vai no banco, a gente consegue mais entrosamento. Goleiro reserva deu ruim, a gente vai pegar o maior overall, mas eu tô empolgadinho por isso aqui. Hum, Marcelito, Marcelito, seria bem-vindo aqui, hein. Deixa o Marcelo aqui, 94 é bom demais, tá, deixa ele aqui por enquanto. Não desperdiço o homem, não. Ah, que velho. Pô, aqui a gente não vai usar ninguém, deixa eu pegar o Savanier. Uma dessas ele vai ter que roubar a vaga do Ney, ó. E aí o Ney entra no início da partida, por enquanto a gente deixa assim. Até que tá bonitinho, até que tá bonitinho. Um Benzema ali seria perfeito, tá. Um Benzema 98 pra gente encaixar ali seria o sonho. Tô até pegando mais francês pra tentar puxar o Benzema. Poxa, velho, aqui foi triste, hein. Vamos pegar o Jota. É meio que reta final, caiu pra caramba já a classificação. É, me quebra, vou pegar o Ramsik. Deixa eu dar uma olhada de novo. Modric que tá sofrendo, mano. Mas aí se eu fizer isso aqui, só pra testar, daria ruim. Opa, olha quem chegou aqui. A B sim já ao lado, Cristiano Ronaldo. Esquece. Eu perderia um pontinho de entrosamento, mas não tem como deixar ele de fora, né. Cara, só acho que peguei o Alex Teles, inclusive, ali. Oxi, mano, não para de vir, gente. Oh, o Paquetovski, mano. Olha o Paquetovski aqui. Tem também o Cucurela e o Bellerin. Paquetá. Paquetá. Dá pra fazer esse esquema? Fica ruim esse esquema. Mas se eu botar o Ney agora, só pra testar o negócio. Não, ainda dá ruim. Calma que a gente vai mexer tudo isso aqui ainda, mano. Mano, tá muito apelão o draft. Caramba, mano. Tá muito bom o negócio, sério. Olha lá, Bá. Ó, melhorou o nosso entrosamento. Que isso, velho. E se eu botar o Valverde agora que é Real Madrid também? Será que melhora? A gente perde, mas é por causa da posição do Valverde. Ele não é lateral, lateral, né. É reta final e não para de... Nossa, o Heiner apareceu de novo. Eu não vou pegar o Heiner, não. Vamos de mané. E agora o entrosamento vai melhorar. Até que não. Ficou a mesma coisa. Que isso, amigos. Que isso, amigos. Foi bomba atrás de bomba, né. Foi maravilhoso o draft. Foi maravilhoso. Terrier. A gente já tem um monte de ponto esquerdo. Já tem um monte de meio campo central. Deixa eu pegar esse cara aqui mesmo, mano. E ele liberou os totes tudo, velho. Olha a quantidade de totes que a gente conseguiu de carta especial. Na verdade que não foi o dia dos mutantes, mas em compensação, mano. Foi um time muito poderoso. Mano, foi para 94 de classificação. Só para vocês terem uma ideia. Outra parada para vocês terem uma ideia como foi bizarro isso aqui. O som que tem 92 está fora do banco. Porque olha a galera que tem 93 e 94. É muita gente, mano. Bom, o entrosamento geral está ótimo. Não tem ninguém abaixo aí de 5. O que eu poderia fazer é o seguinte. Tirar aqui e já começar com o Valverde. A gente só vai perder um pontinho e ele vai ficar com 9 de entrosamento. Está vendo? E o Sancho lá na direita perde pouco entrosamento. Ou eu tiro nisso a partida. Mas como tem muita gente para eu trocar durante o jogo, eu acho que eu vou fazer isso. Porque daí eu posso usar o Paquetá. Eu posso usar também o Neymar. Talvez aqui o Marcelo. Enfim, eu acho que eu já vou começar com o Valverde no time titular. E o Gomes vai lá para trás. E agora o som entra aqui no banco de reserva. É isso, mano. Vamos pegar o treinador. Pegar um treinador aqui da La Liga. Temos o resumo. Que time, velho. Que time que eu posso fazer também é levar o Neymar. O Neymar não, né. O Cristiano Ronaldo lá para frente. 94, classificação. 92, trazamento. Leva o Ney lá para frente. Leva o CR7 lá para frente. E na esquerda a gente pode botar até o Marcelo, mano. Ou o som. Enfim, dá para fazer muita coisa. Vamos para o jogo. Vamos ver o que vai aparecer para a gente. Rapaz do céu. Acho que o Donnie liberou tudo mesmo. Esse time aí, vocês viram? Está maluco. Começou. Valverde. Mano. Rachando espaço aqui, ó. Olha o Cris. Nossa, que defesa, velho. Vamos tentar mandar no Cris. Calma. Bora. Vai, Cristiano. Toma. Não foi na primeira, foi na segunda. Que golaço. Que linda roubada. Vai passar o Mané. Largou, 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 largou. Largou. Vamos ver se ele não bugou o negócio, né. Tem que contar a derrota, mano. Vamos ver aqui. É. Desistiu. Correu. E vamos embora. Segundo jogo. Vamos lá, hein, rapaziada. O primeiro ali durou rapidinho. Nem durou, na verdade, né. Vamos embora. É o Cris. Já deu a girada. Já gira de novo. Esquece. Procura espaço. Vamos embora. Mané. Nossa, mano. Que isso, velho. Que golaço. O Game of Stones vai desistir. Ou não. Acho que não, mano. Tá mexendo no time. Pior que o cara joga bem, mano. Pior que o cara joga bem. Ó. Ele também vai driblando. He's. Se perdeu. Agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar. Hum. Um a um. É, vamos ter um jogo quente. Ele vacilou naquele primeiro gol, mas o cara joga bem, mano. Pensei que a gente ia pegar aqui uma partida mais fácil por causa do gol, mas nada. Vai ser um negócio tenso. Já vi. Boa jogada. Cristiano. Podrite. Uh. Vambora. Como que essa bola passou, velho. 2x2. Plante perigoso. Rapaz, ele deu uma girada linda ali. 3x2. Pegamos o homem brabo aqui dos dribles também, velho. Ô, loucura. Vamos lá. Botei o Ney na frente, hein. Ney atacante entrou. Ó o Ney. Ai, pegou. Não podia perder. Boa jogada. Vai, Cris. Vai, Ney. Não. Tinha que fazer. Ó o Cris. Foi um espaço. Pegou de novo, goleiro. Boa bola. Vai, Ney. Vai, Ney. Vai, Ney. Quase ganhou. Segundo tempo só tá dando a gente, mano. A gente tem que conseguir fazer um golzinho. Pô, essa bola não podia sobrar pro cara nunca, né. Boa jogada. Boa jogada. Ai, tirou. Boa jogada. Cruzamento por fora, mano. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer um golzinho no segundo tempo. Agora a gente vai tomar. Putz, voltou pra ele pra fora. Ó o Ney passando. Ai, catou, velho. Não é possível. Lá atrás. Uh, toma. Vai, sai com o goleiro. Cristiano Ronaldo. Golaço, mano. A gente já tava merecendo faz tempo. Agora o problema é não tomar um gol de saída de bola aqui. Tem que cuidar. Vamos pra prorrogação. Que jogo, maluco. Assim, o segundo tempo só deu a gente. Primeiro tempo ele jogou melhor, mas o segundo tempo só deu. Até demorou pra sair o gol na real, mano. Boa jogada. Ai, ai, ai. Ai, quase, mano. Ai, agora lascou. Ai, boa. Boa jogada. Chuta. Ai, quase. Vai o Cris. Cabeceou. Fraquinho. Ó o Benzema. Ai, entrou na área ali. No meio da área, mano. Não, velho. Não. Que droga, mano. Vamos lá. Segundo tempo da prorrogação, ele marcou aquele gol ali. Vai quebrar a gente. Poxa, que isso? Faunei. Faunei. Ah! Tudo igual. Tá tudo igual. Que jogo. Que jogo. Rapaz do céu. Ai, vamos tomar de novo. Uh, que defesa. Tá maluco. Ah, agora vai dar ruim. Boa, Black. Salva aí, pô. Pênaltis, rapaziada. Pênaltis. Agora é loteria, né? Agora é loteria. Pensei que tinha sido gol, mano. Pensei que tinha sido gol. Caramba, velho. Pensei que tinha sido gol o primeiro lance. Bom, agora a gente marcou. Lá vem o Puskas. Pensei. Boa. Pegamos uma. Modric. Ai, salvou. Lá vem o Córdoba. Ah, droga. É o Ney. Lá no ângulo. Ah, mano. Que mentira, velho. Que mentira, mano. Por que que bateu tão mal, pô? Eu não apertei tão forte. E a mirinha tava no ângulo, pô. Ah, sacanagem, mano. Vou ficar no meio, vai. Ah, acabou. Cara. Bom, foi um jogão de Puker Forba. O time ficou épico, né? E ele liberou várias cartinhas boas. Esse jogo aqui, qualquer um poderia ter ganhado. Ele dominou o primeiro tempo. Eu dominei o segundo tempo. A prorrogação foi maluquice total também. Enfim, jogão, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.